Ele é o cão Na imprensa tem muita gente que você não gosta? Olha só, a palavra não é gostar Eu respeito todo mundo, mas você quer nomes? Se você puder Por exemplo, o Renato Maurício Prado É um colunista bastante conceituado Mas ultimamente tem escrevido muita babaquice, muita mentira ao meu respeito Ultimamente já há um bom tempo Fernando Calazans é outro Vou falar de pessoas que são respeitadas, eu também respeito Pessoas que eu inclusive respeito muito, até agora É outro que também eu não estou entendendo Parece que está fazendo uma campanha Contra o Romário Falar que o Romário hoje é diferente de 10 anos atrás, porra Caralho Falar que o Romário não tem a velocidade de 2 anos atrás, é normal Quem é que tem? Ninguém tem O Juca, por exemplo Um cara que eu respeito Um dos que eu mais respeito Meu pai Também andou falando umas besteiras que eu não entendo Pai, falou besteira? Falou que eu tinha que parar, que está na hora de parar Ninguém pode dizer a hora que tem que parar, que tem que saber sou eu Por exemplo, tem um jornalista chamado Paulo Stein Esse é um bobalhão de primeira Esse eu não sei porquê ainda está fazendo, porque eu não sei, eu não sei que credibilidade tem Márcio Braga Desculpa, Márcio Guedes É outro bobalhão Que eu não sei porquê ainda as pessoas ainda Na verdade tem pouca audiência por causa deles, né? O programa deles Deixa eu ver Tem um que escreve no Extra Eu não sei o nome dele, infelizmente estava tudo na lista para eu falar, mas eu esqueço É outro babaca Cláudio, não sei o que O balhão É... Esse é o São do Rio, hein? É, até agora o único de São Paulo é o Juca Juca É... Por exemplo, tem o Datena daqui Que eu não gosto dele também Meu irmão Como ele não gosta de mim Eu não gosto dele, mas respeito ele porque ele fala a verdade Inclusive, me lembro se ele andou me dando umas porradas Verdadeira Mas no final ele acabou indo bem É... Já tem uma... tem 18, né? Pô Você tem uns aqui de São Paulo Que eu não lembro o nome Mas são ainda mais babacas do que os do Rio Porque ainda não convivem comigo e só falam merda Mas você não lembra nem o nome dele? Não lembro agora no momento Mas eu posso ir em outro... Eu posso te ligar um dia para dizer, ó Aqueles, aqueles E agora jornalista que você gosta? São poucos? Que você respeita? O Juca eu gosto Apesar de eu achar que ele está... Ah, o Tostão, por exemplo E o Armando Nogueira Os caras mordem a sopra Tem que decidir o que que eles vão fazer Um dia mordem e o dia sopra É... É... Lembra algum aí, Batata? É... Casa Grande não podia deixar de falar O Casa Grande nunca chutou em lugar nenhum Nunca foi campeão de porra nenhuma Quem é o Casa Grande para falar de mim? Não existe Eu tenho que aturar o Casa Grande e falar de mim Falar de mim não Falar um monte de merda na televisão Como se ele conhecesse alguma coisa de futebol Sabe nada Mas, esse é outro É... Tchau E aí Tchau